E aí marombada, bem-vindos a casa maromba, tamo junto com você meu querido, minha querida que tá procurando um produto pra te dar um pump, pra melhorar a sua disposição do seu treino e que não tenha cafeína, porque às vezes você tem problema com cafeína Arginina da Growth, ótimo custo-benefício, vai te dar um pump legal, uma recuperação muscular muito boa e uma disposição muito boa durante o seu treino Quer saber como? Fica aí, se inscreve no canal, deixa aquele like hoje, a gente vai falar tudo sobre ele Joga junto Arrovada, voltamos, bem-vindos a casa maromba, antes de tudo segue a gente no Instagram, arroba casa maromba Todos os reviews, todas as novidades, sai primeiro no nosso Instagram pra depois vir aqui no nosso canal no Youtube Gente, hoje a gente vai falar sobre Power Arginine da Growth, Arginina da Growth meu querido, minha querida Essa Arginina aqui é top, é boa, você que tá procurando um produto que te dê disposição do seu treino, te dê um pump, um inchaço, que não tenha cafeína, nenhum estimulante, porque às vezes te dá bateria Esse daqui é muito, mas muito bom mesmo, ele é precursor do óxido nítrico, vai aumentar o que? A vasodilatação no seu corpo, então você vai cansar menos, porque se aumenta a vasodilatação, vai aumentar o que? A oxigenação no seu corpo Você vai ficar mais disposto durante o seu treino, você vai cansar menos durante o seu treino, fora que também ele dá um pump legal, porque vai ter o que? Um crescimento muscular melhor, porque vai transportar os nutrientes e vai irrigar o seu músculo de uma forma mais intensa Então seu músculo, aquele músculo que você vai estar trabalhando, aquela braceta meu irmão, vai crescer durante o seu treino, você vai ver uma diferença enorme E você minha querida, vai fazer aquele treino de perna Power, além de você cansar menos e mostrar pro seu personal que você tá disposta minha querida Vai dar um pump, um inchaço na sua perna, ô lele, você vai beijar sua perna na hora de tanta felicidade E é isso que a arginina faz, dá o que? Dá um pump na hora, vai cansar menos durante o seu treino, porque a oxigenação e a vasodilatação tá bem melhor A irrigação do músculo tá bem melhor, onde vai estar o pump, o inchaço e crescimento muscular A arginina é muito bom, quase todos os pré-treinos, falando nisso, o pré-treino da Growth tem, tem arginina na composição É justamente por isso, por ser um precursor do óxido nítrico e ter uma melhor recuperação muscular e melhor disposição durante o seu treino Compensa? Compensa demais Às vezes você não pode consumir o pré-treino da Growth porque tem cafeína Que é um produto que não tem a cafeína, que vai te dar uma disposição durante o treino, um inchaço legal Arginina é show de bola, é muito bom Gente, recomendo demais Eu sempre tomo arginina Aqui, falando nisso, como consumir arginina Aqui, tá falando pra tomar uma cápsula antes do treino Uma cápsula dessa daqui tem 600mg, meu querido, é uma quantidade muito boa de arginina E aqui vem 120 cápsulas, você tomar uma por dia dá 120 dias Mas eu, particularmente, prefiro tomar duas cápsulas pra me dar 1200mg Duas cápsulas eu sinto uma disposição, um pump melhor Sendo duas cápsulas vai te durar dois meses Falo a verdade, até mais de dois meses Porque eu tomo ele só antes de atividades físicas Pode tomar todo dia? Pode, tá? Mas eu gosto de tomar ele antes de atividade física Seja corrida, musculação, bioaeróbico Seja musculação, natação Qualquer atividade física você pode utilizar arginina Muita gente vem me perguntar isso Não precisa ser só musculação Às vezes você tá muito cansado no futebol, na natação Ou até na corrida, triátil, seja o que for Tô imaginando que você vai ter um melhor resultado e um melhor rendimento Porque você vai cansar menos mesmo Vai ter uma boa disposição Então eu consumo duas cápsulas antes do treino Aqui tá falando pra você consumir somente uma Mas eu, por experiência, prefiro duas Que eu sinto que dá um pump melhor Uma disposição melhor durante o treino Falando nisso, dá um relato aqui embaixo De pessoas que tomou só uma cápsula e duas cápsulas O seu relato, meu querido, minha querida Ajuda e muito todos aqui Todos os relatos que as pessoas dão aqui É muito bom Falando em relatos Lá no site da Growth Você vai ver muitos comentários de pessoas falando super bem desse produto aqui Consome ele E é muito bom E se você quer comprar esse produto aqui Você entra em www.gesuplementos.com.br Você vai comprar direto da fábrica Direto da Growth A Growth não vende em nenhuma outra plataforma A Growth vende somente no site da Growth Gesuplementos.com.br Usa o cupom desconto CASAMAROMBA Pra ter aquele descontão Então entra no site da Growth Pra não ter problema de comprar Falsificado Pra 100% original Direto da fábrica Porque a Growth não vende em nenhum outro lugar Beleza, gente? Muita gente me pergunta isso Growth é somente no site da Growth Não vende em nenhum loja de suplementos Por isso que você paga tão barato Porque você compra direto da fábrica Se você tá procurando um produto Pra te dar disposição durante o treino Te dar um pampo, um inchaço Sobrar Irrigar os seus músculos Dar aquela braceta Aquela pernona Minha querida Minha querida Melhorar a recuperação muscular Arginina Recomendo demais E essa da Growth É de grande qualidade E ótimo custo-benefício Porque você não vai pagar caro Ela é muito barata Ótimo custo-benefício Mesmo Beleza, gente? Ó, você que gostou do vídeo Deixa aqui o like Se inscreve no canal Porque aqui Sempre tem um vídeo novo Brigadão pra todo mundo que assistiu Bem-vindos a Casa Maromba E tamo junto E aí 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 Obrigado.